Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos continuar falando sobre alfabetização? Vamos continuar falando sobre método fônico? E agora a gente está na parte prática, gente, é para pôr a mão na massa mesmo e começar a alfabetizar essa criança em casa, tá? Aquela criança que já foi alfabetizada, mas está aí decodificando, penando para conseguir ler um livrinho bem fininho, você volta e ensina ela tudo de novo que não tem problema, tá bom? O importante é a gente fazer o melhor para os nossos filhos, certo? Então hoje a gente vai falar sobre quando eu começo a trabalhar as sílabas complexas com o meu filho. Qual a idade? Qual a série correspondente? Gente, primeira coisa que você precisa saber. Você vai trabalhar essas sílabas complexas quando o seu filho estiver pronto. Pelo amor de Deus, gente, esquece esse negócio de idade, esquece esse negócio de nível escolar. Ah, mas o meu filho tinha que estar no terceiro ano, ele já deveria ter aprendido. Gente, para, para. Você não quer fazer de conta que o seu filho sabe. Você quer que o seu filho saiba. E você não quer que o seu filho aprenda para prestar conta para ninguém. Você quer que seu filho aprenda porque você quer que ele saiba ler, que você quer que ele aprenda a compreender aquilo que ele está lendo, ele interprete aquilo que ele está lendo, tá? Então a gente quer alfabetizar de verdade, a gente quer criar um leitor, certo? Então esquece esse negócio de nivelamento aí, tá bom? Cada criança é única. Vocês estão fazendo um bom trabalho de educar os filhos em casa. A alfabetização é algo maravilhoso, então não vamos queimar etapa. Vamos fazer uma base bem sólida para essa criança construir muitos anos de conhecimento em cima dessa base, certo? Então a primeira coisa é isso. Esquece esse negócio de idade, tá gente? O máximo que eu posso falar para vocês é como aconteceu aqui comigo. E para vocês verem como isso é muito, muito relativo, dentro dos meus três filhos, cada um leu numa idade diferente, tá? Uma leu com cinco anos, leu mesmo com cinco anos, tá? Inclusive sílabas complexas. O outro com seis anos e meio, estava em um processo ainda e eu estou com seis anos que está começando as sílabas complexas agora. Então eu estou compartilhando com vocês a fase que eu estou vivendo hoje, tá? Lembrando que aqui no Home Escolarizando a gente não compartilha só teorias com vocês, tá? A gente não compartilha ciência aqui com vocês. A gente compartilha a vida real, tá? Nós compartilhamos com vocês o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então é por isso que a gente pode dizer se algo está funcionando ou não para a gente, tá? Aí você aplica na sua casa e vê se funciona para vocês também. Olha só. Sobre as sílabas complexas. Quando você vai apresentar? Primeira coisa, gente. Trabalho de consciência fonológica tem que ser feito antes. Segunda coisa. Bons hábitos. Você precisa estabelecer bons hábitos nessa criança. O que são bons hábitos? Um bom hábito de leitura diária. Você lê todos os dias para essa criança. Você tirar essa criança das telas, tá? Porque isso atrasa a alfabetização da criança, sim. Você colocar essa criança para fazer muita atividade, manipulação, né? De mexer, artesanato, aula de artes, atividades da vida diária. Coisas que essa criança vá manusear para trabalhar a pinça fina, tá? Para ajudar na escrita também. Para essa criança não ter só a leitura. Ela precisa dar a escrita para ser alfabetizada. Então, esses exercícios de manuseio são importantes também, tá? Então, tudo isso você já fez, ok? E aí, você começou de forma formal, assim. Ah, agora... Forma formal ficou engraçado. Você começou de forma, assim, para valer. Ó, estou alfabetizando. Primeira coisa foram as vogais. Então, você ensinou o som das vogais. Você ensinou os grafemas das vogais, tá? Depois, você ensinou as consoantes. Ou seja, essa criança já conhece todo o alfabeto. Ela sabe que o nosso alfabeto é composto por letras e cada letra tem o seu valor, o seu som e ela aplica isso. Ok, gente? A partir daí, o que vai acontecer? A gente vai começar a juntar esses sons, tá? Antes das sílabas complexas? Sim, antes das sílabas complexas. Por quê? Porque a criança precisa compreender para que serve cada coisa. Isso ainda está na consciência fonológica, tá, gente? Então, essa criança precisa entender que cada letrinha dessa, quando se junta com outra letrinha, produz um novo som, que são as sílabas, tá? Então, por exemplo, quando eu apresento para a criança a palavra bala, Olha só, eu tenho quatro sons. B, A, L, A. Bá, Lá. Esses quatro sons, na hora de falar, eles viram dois, né? Ó, Bá, Lá, que são as sílabas. Então, quando essas letrinhas se juntam, elas formam as sílabas. E quando essas sílabas se juntam, elas formam as palavras. Bá, Lá. Ninguém fala Bá, Lá. Mãe, eu quero uma bala. A criança fala, Mãe, eu quero uma bala. Mamãe, me dá uma bala. Ela não fala bala, tá? E ela precisa entender isso, que as sílabas juntas formam as palavras. E que as palavras, quando se juntam, elas formam as frases, que são historinhas curtinhas. Mamãe, eu quero uma bala. Não é uma historinha curtinha? Mamãe, eu quero uma bala. Então, ela precisa compreender isso. Você pode ensinar isso do macro para o micro, tá, gente? Primeiro, as frases, que são as histórias curtinhas. Depois, as palavras, que são os pedacinhos das frases. Depois, as sílabas, que são os pedacinhos das palavras. E depois, as letras, que é algo que ela já conhece. Isso é muito importante a criança compreender. A questão estrutural do nosso idioma, tá? Isso você vai falar verbalmente, claro, para a criança. Isso você vai mostrar para a criança quando vocês estiverem lendo, ou quando vocês estiverem fazendo alguma atividade de escrita. Você pode mostrar. Olha aqui, filha, isso é uma frase. Agora, olha quantas palavras tem. E de forma concreta. Olha quantas sílabas tem, de forma concreta. Olha quantas letras tem, tá bom? Então, é isso. Você já deu essa noção para a criança. E a criança começou a ler. Sim, é nesse ponto que a criança começa a ler. Ela conhece o som das coisas e começa a juntar. Aí você está lá com um livrinho, que é adequado para a idade dele, com uma letra que ele consegue compreender. Só que aí aparece uma palavra casinha. E aí? Porque na palavra casinha, o S não tem som de S. como ele aprendeu. De cara, ele vai começar assim. Cacim. Quando chegar no nha, ele vai falar, mãe, o que está acontecendo aqui? Porque não dá para fazer. Cacimna. Tem um H. Vai ser Cacimá. Porque você disse para mim que o H é mudo. Aí, gente, você vai apresentar as sílabas complexas. Mas essa criança já está com uma base boa para você começar com essas sílabas complexas. E ela vai conseguir compreender. Aí você vai explicar o seguinte. Falar, filho, filha. Algumas letras, quando se juntam, elas têm sons especiais. Por exemplo, todas as vezes que eu junto o N com o H, eu tenho um som especial. Não é mais m. É m. Ou seja, nha, nhe, nhi, nho, nho. Ah, é, mãe? É. Por exemplo, quando eu tenho o ninho de passarinho, é assim que eu escrevo. No nhi, que o N está sozinho, tem aquele som que a gente aprendeu. Nhi. E no nho, que o N está com o H, o som é diferente. Nho. Vamos fazer comigo? E aí, gente, chega uma fase que mesmo no método fônico, você lança a mão do silábico. Nha, nhe, nhi, nho, nho. Mas para essa criança, fazer nha, nhe, nhi, nho, nho, é muito fácil, porque ela já sabe o valor de som que o A, o E, o I, o O e o U tem. E ela está aprendendo uma exceção. Tá bom? E aí você vai explicando bem devagar cada sílaba complexa. O ideal é você ir explicando essas sílabas complexas na medida que elas vão surgindo, porque a criança vai vendo aquilo de forma contextualizada e a assimilação vai ser melhor. Tá? Mas você também pode fazer um estudo sistemático. Eu faço as duas coisas. Na medida que vai aparecendo na leitura, nas leituras, eu vou mostrando e, de forma sistemática, paralela a isso, eu tenho um trabalho com as sílabas complexas. Por exemplo, terminei todas aquelas semanas das vogais, todas as semanas das consoantes. Aí eu fico algum tempo ali só fazendo fichas de leitura com sílabas simples. Depois eu vou para os textos. Aí quando a gente vai para os textos que aparecem as sílabas complexas, aí sim, eu começo a trabalhar uma semana, cada semana, uma dificuldade ortográfica, né? Ou seja, uma sílaba complexa. Então eu vou pegar uma semana para trabalhar o NH. E aí naquela semana eu vou usar muitas palavras que tenham o NH. Se possível, eu vou tentar colocar rimas, vou colocar atividades para ele completar a palavra, colocando o NH ali, para ele procurar em textos o NH onde aparece, vamos fazer jogos, brincadeiras, vamos colorir. E ele vai assimilando as dificuldades ortográficas, tá? E muitas são elas. Elas são muitas, né? O NH, o LH, o S no meio das vogais, o R no meio das vogais, dois S juntos, os dois R's, os X, tem várias, tá gente? Não vou citar todas aqui. E na medida que vai aparecendo o C cedilha, então tudo isso eu vou trabalhando semana a semana com aquela criança. Mas, sabe o que vai acontecer? Como você lê bastante para o seu filho, o seu filho manuseia bastante livros e ele está curioso para aprender a ler, então, o que vai acontecer nesse processo? Durante esse processo, vão aparecer dificuldades que você ainda não trabalhou no Sistemático, mas você vai ensinar para ele. E quando você chegar no Sistemático, ele já vai saber, então vai ser uma revisão. Por mais que você demore seis meses para atravessar todas as sílabas complexas, a sua criança muito provavelmente já vai ter visto todas pelo menos uma vez na vida e aquilo não vai ser novidade para ela, vai ser mais revisão. Então, você vai ver que o trabalho com as sílabas complexas é menos penoso do que o trabalho para apresentar os sons das consoantes. Curioso, né? Porque a criança, ela já está envolvida com essas letras e já viu essas junções no cotidiano dela, tá bom? E isso já envolveu ela de uma forma que ela vai assimilar muito facilmente. Certo, gente? Então, é isso. Você pode deixar as sílabas complexas para depois que a criança já sabe ler, certo? É por isso que a gente fala que o processo de alfabetização não é uma coisa do dia para a noite. essas promessas assim, ah, seis meses seu filho está lendo. Calma aí, vamos devagar, tá? De acordo com a base nacional comum curricular, a criança tem até o terceiro ano fundamental para aprender a ler, né? Por que que eles falam isso? Porque a criança ela é considerada alguém que foi alfabetizado quando ela domina tudo isso da língua. Quando ela domina as letras, quando ela domina a leitura, a escrita, inclusive das sílabas complexas, a letra cursiva, quando ela consegue entender o que ela está lendo, ou seja, quando ela lê um texto e consegue compreender o que ela está lendo. Então, a alfabetização não é só conhecer letra, tá? Não é só saber o som de todas as letras. É todo um processo, tá bom? Então, tenham paciência, caminhem no ritmo da criança. Tem criança que vai sem seis meses mesmo. Tem criança que vai precisar de um ano, dois, e não tem problema. O importante é ele estar gostando daquilo que ele está fazendo, ele está envolvido e ele aprender de verdade, tá bom? Vamos parar com essa competição, com essa correria, certo? Gente, olha, eu desejo todo sucesso para vocês na alfabetização dos filhos de vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem com alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui nos comentários. A gente tenta responder todo mundo na medida do possível. A gente tenta gravar conteúdo para vocês, respondendo as perguntas de vocês. Então, deixa aqui o comentário de vocês, fala como que vocês estão fazendo. Se tem alguma dica para dar para a gente também, pode dar, porque a gente também está em construção igual vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai ajudar, vai estar precisando disso, tá? E não se esqueça, gente, deixa aquele like para ajudar o canal, inscreva-se aqui que aí você não perde nenhum vídeo novo. Nós queremos ajudar vocês a ensinarem os vídeos de vocês em casa. Um forte abraço, tchau!